Olá, obrigado por você nos acompanhar. Estamos retornando agora ao segundo bloco. Vamos conversar com Cláudio Tedeschi, falando sobre o Dia das Mães. Cláudio, que é o presidente da Associação Comercial Industrial de Londrina. Esse, com certeza, é um dia muito importante. É o segundo dia mais importante para o comércio. Sem dúvida nenhuma. O primeiro é o Natal, que em geral movimenta cerca de 200 milhões. E depois é o Dia das Mães, que espera-se pela pesquisa em torno de 75 milhões de movimentos. Então é um dia muito importante para o comércio. Tanto é que a gente deve fazer na quinta e na sexta-feira um horário estendido, desculpa, e também no sábado, na quinta e na sexta até 21 horas e no sábado até as 18 horas. A Associação Comercial Industrial de Londrina realizou uma pesquisa sobre a movimentação do mercado na semana que antecede o Dia das Mães. Segundo a Associação, 55,4% dos presentes serão de roupas e vestuário. Em segundo lugar, o presente mais procurado é o de perfumaria. Em seguida estão os calçados, flores e eletrodomésticos. A opção de pagamento mais utilizada pelos consumidores é a compra à vista, em dinheiro ou em cheque. A gente conta com a nossa equipe fixa e chama um quadro de extra também para dar um suporte devido ao movimento que aumenta e traz mais peças, mais novidades, né, para a gente agradar as mães. O que mais procura, assim, o que mais sai, o nosso forte mesmo é o jeans. Então sai bastante jeans e, em especial, no dia das mães, bastante vestidos também, que é o que os filhos mais procuram para dar. Acredito que mais vestuário, a gente conta também com acessórios, lenços, cintos, mas o que mais sai realmente é o jeans, que é o nosso forte. E nossas expectativas estão ótimas para esse ano, estamos bem animados. A gente conta, assim, com um crescimento de 15% a 20%, referente ao ano passado. E estamos aí, vamos fazer um Feliz Dia das Mães mais bonito de todos. O Dia das Mães é a segunda data mais movimentada do comércio. Então nós fazemos bastante investimentos aí em estoques e preparando também esse ano, mais ainda com televisores, porque tem o evento Copa do Mundo. Então o Dia das Mães vai envolver Copa do Mundo com os presentes para as mães. Então a gente espera um movimento muito bom esse ano. A intenção é alta até, quase dois terços dos entrevistados dizem que deve presentear a mãe com algum tipo de compra, que deve fazer no comércio. Sabe qual é o ticket de compras que deve ser utilizado nesse período agora? O ticket médio previsto na pesquisa é R$ 264,00. E o ticket de restaurante médio é em torno de R$ 130,00 de gasto. A gente está sentindo as vendas já acontecendo, os juros estão caindo, o crédito está mais fácil no comércio. Então a venda vai acontecer consequentemente aí no Dia das Mães, vai ser uma venda muito boa. Financeiramente a movimentação é muito boa nesse calendário do Dia das Mães. Então a gente espera aí que as vendas aconteçam, com certeza vai acontecer. Então a gente tem muito lucro nesse momento. E para quem deixar para a última hora, infelizmente, comprar o presentinho da mamãe, o que vai acontecer então? Como sempre, o brasileiro tem que deixar um pouco para a última hora. Mas a gente tem certeza que com esses três dias e o horário estendido, a comodidade será bastante grande. Então a gente convida todos, não só de Londrina como da região, serão sempre bem recebidos aqui. E eu quero lembrar você, né, que é muito importante para você empreender, ter fé em você, fé no seu trabalho, mas principalmente, fé em Deus. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho